Mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, servidores da nossa casa, público que nos acompanha através das suas casas, a toda a mídia da nossa cidade, uma boa noite. É um prazer estar novamente aqui nessa tribuna, podendo contar um pouco mais do meu trabalho como vereador e como presidente desta casa. Começo parabenizando os vereadores José Eduardo, Pacheco, Dubon Bonatti, pelas duas moções que tivemos nessa casa hoje. São duas instituições que representam a nossa cidade e merecem ser homenageadas sempre que possível. Meus parabéns. Neste sábado, participei da doação de sangue, a qual parabenizo todos os cidadãos de Capivari, que foram em grande número fazer a doação. É uma satisfação para mim que tenha uma lei a respeito desse tema. Ver que cada dia que passa aumenta o número de doadores. A gente vê uma pluralidade de doadores, jovens, idosos, todos engajados e empenhados a respeito de um assunto tão importante que é a doação de sangue. Ficam meus parabéns à Secretaria de Saúde, ficam meus parabéns à Unicamp por ter vindo aqui em nossa cidade e meus parabéns aos munícipes que participaram da doação. Não tenho números exatos, mas acredito que foi a doação pelo menos a qual participei, que tinha mais pessoas, que teve mais doadores. Saímos de lá mais de duas da tarde e ainda tinha gente doando. Então, fico muito feliz em estar aqui hoje falando para vocês desse resultado. Começar a falar um pouco dos assuntos da semana passada, inauguração da Avenida Doutora Marlene do Carmo Rossi, já foi citada aqui pelos vereadores. Ficam meus parabéns ao prefeito, a toda gestão que acompanha o prefeito, porque a gente não faz nada sozinho e nisso fico então meus parabéns ao Vitão, ao Ceproge. Mudou o conceito de obra pública em nossa cidade. Hoje em dia não é só chegar lá e tapar um buraco, não é chegar e jogar um caminhão de massa. Hoje em dia tem planejamento, hoje em dia tem ciclofaixa, a gente pega aquela região ali da Ponte Santoro, se fizer um antes e depois lá, nem parece que cabe variar mais. Então, fica aqui os meus parabéns. E são obras como essa que dão orgulho de a gente estar aqui hoje falando na tribuna e também poder participar. Uma das coisas que me deixa feliz do prefeito Vitão é poder participar. E quando estávamos discutindo da construção dessa nova obra na Avenida Doutora Marlene do Carmo Rossi, falei para ele da necessidade de a gente ter um ponto de apoio aos ciclistas aqui em nossa cidade, porque ali teria uma ciclofaixa, as pessoas vão se reunir para fazer o seu pedal. E ele, de antemão, acatou a ideia, conversou com toda a diretoria lá, toda a secretaria, e construiu esse ponto de encontro dos ciclistas, um local para descanso, para uma reunião, um encontro, vamos dizer, para sair e fazer a sua atividade física. Ali tem bicicletário, um local para você encher a sua garrafinha de água. Então, fico feliz também por mais esse pedido do vereador sendo atendido. Vou falar um pouco também da Rua Piracicaba. Estive lá hoje e também é uma obra que me enche de orgulho. É uma obra que, como falei na tribuna em junho do ano passado, gostaria que todas as ruas da nossa cidade fossem asfaltadas, igual a rua da minha casa. E a Rua Piracicaba, hoje, já está sendo asfaltada. Então, fica meus parabéns. Fica aquela lembrança de que o voto valeu a pena. Parabéns. Espero que termine tudo bem a obra ali, para que a gente possa depois fazer a entrega, como fizemos na Marlene, e deixar toda a população sorrindo. E que seja o começo para que a Josefina Giovanna Rossi também fique assim, para que esteja uma ponte no bairro imperial, para que as lutas nossas aqui, onde todos os vereadores juntos fazem, tenham um objetivo. Também parabenizar a vereadora Inês, ali em duas situações, vereadora, na Marlene do Carmo Rossi, pela lembrança do Lucianinho, não cheguei a conhecer, mas todos que estavam ali na inauguração, falaram muito bem da pessoa dele. Fica meus parabéns por ter essa lembrança. Também, pela emenda na Rua Maristênico, sua, do vereador Odésio, do vereador Lissandro. É a união que faz a força. Vocês fizeram uma nova união com recursos, e hoje a gente tem a Rua Maristênico como rota alternativa da Pio 12. Meus parabéns aos três por terem pensado e executado uma obra muito bacana para a nossa cidade. Também, falar um pouco... Na semana passada estive no Prato Carente, fiz uma moção para o José Luiz, ele vai estar vindo a receber, mas de antemão já fica meus parabéns a todos os voluntários, a todos que prestam ali o seu serviço à comunidade, ajudando as pessoas que necessitam no Prato Carente. Hoje, estive recebendo aqui o secretário de Educação, também a diretoria regional, o representante, o Miguel, da Diretoria Regional de Educação, a qual a gente conversou sobre alguns projetos voltados à educação, e um ponto que me alertaram na semana passada e conversei um pouco com o Miguel, seria a respeito à saída da Diretoria Regional de Educação aqui da nossa cidade, a qual já me deixei à disposição para que tudo o que eu posso fazer como vereador, como presidente dessa casa, a gente faça para que a Diretoria Regional de Educação continue em nossa cidade. A gente tem que trazer coisas novas para Cavalino, não perder as que já tem. Então, será uma luta minha para que a gente mantenha a Diretoria funcionando aqui em Capivari e levando a representatividade aqui da nossa cidade na região. Solicito à casa que faça uma moção direcionada ao secretário estadual de Educação, uma moção para que continue aqui a nossa Diretoria Regional de Educação, prestando esse excelente serviço que vem prestando hoje. e também falar um pouco a respeito do plano diretor. Foi um dos assuntos hoje da nossa reunião aqui na Câmara Municipal. Também na semana passada, onde estive no CEPROJ, conversando com o secretário Luiz Felipe Rosignelli, onde a nossa cidade foi dividida em seis regiões, mais o Distrito Industrial, onde essas seis regiões, mais o Distrito, precisam construir o seu núcleo gestor. O que é o núcleo gestor? São pessoas que vão estar acompanhando as oficinas, acompanhando todos os passos do plano diretor, munícipes que vão representar o seu bairro, a sua região, para poder discutir, debater, afinal, o plano diretor não é do CEPROJ, o plano diretor não é da Câmara Municipal, o plano diretor é da nossa cidade e merece a atenção de todos os munícipes que fazem parte. Então, fica aqui o meu convite a todos os munícipes que estão nos acompanhando, que façam a sua inscrição, que representem o seu bairro, para que possam levar as suas reivindicações, as suas sugestões, as suas dúvidas, na construção de um plano diretor que seja para todos. Lembrando que a gente tem o mandala, dividido em cinco P's, planeta, prosperidade, parcerias, paz e pessoas. São esses eixos que vão direcionar as pessoas a fazerem as suas críticas, sugestões para o nosso plano diretor. Então, participe do plano diretor. Se você não fizer parte do núcleo de gestor, você pode participar também, mas é importante a gente ter pessoas engajadas, que façam parte desse núcleo de gestor e acompanhe o dia a dia da construção do nosso plano diretor. Para encerrar, deixar mais um recado a respeito das castrações. No ano passado, eu anunciei uma verba, junto ao delegado Bruno Lima, deputado estadual na época, aqui para castrações em nossa cidade. Essas castrações foram divididas em mutirões, e nesse sábado acontece mais um mutirão ali no CCZ. Então, você que tem um animal necessitando de castrações ou tem um animal de rua, entre em contato com o CCZ, faça o seu agendamento. E fica aqui, novamente, minha gratidão ao delegado Bruno Lima por ter enviado esse recurso à nossa cidade e uma gratidão também por ver ali no nosso CCZ as castrações funcionando. No início do mandato, não era assim. Hoje, as castrações estão funcionando normalmente, temos veterinários lá, temos estudantes participando lá, fazendo o seu estágio. Então, hoje o CCZ tem movimento, e fica aqui a minha gratidão e também o meu recado à população para agendar a sua castração. No mais é só. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.